É uma empresa no Distrito Agroindustrial de Anápolis e o colaborador responsável pela manutenção do equipamento, uma máquina de grande porte, uma impressora, ele foi fazer a limpeza e manutenção no turno da madrugada, por volta de 4 horas da manhã e durante o procedimento essa máquina veio a puxar a mão direita dele, esmagando a mão dele entre dois cilindros e a nossa guarnição esteve lá no local, precisou utilizar equipamentos de desencarceramento para cortar um pedaço, um cilindro da máquina para retirar essa mão que tinha ficado presa entre os dois cilindros lá. Agora, pelo que vocês perceberam, faltou experiência, faltou orientação, o que teria acontecido para provocar esse acidente? Bom, em princípio não. As informações que nós recebemos é que o colaborador é um colaborador experiente, que já tem muito tempo, que trabalha na área, que já fez diversas manutenções nesse equipamento e que, infelizmente, dessa vez, houve ali uma fatalidade, algo que a gente sabe que muitas vezes acontece no dia a dia e que a gente precisa estar o tempo inteiro atento, tentando evitar que essas situações voltem a se repetir. Ele foi levado para o hospital em que situação? Bom, ele, de imediato, ele teve a avulsão, ou seja, foi arrancado o dedo polegar da mão direita e essa mesma mão direita foi esmagada na máquina. Em princípio, ele foi levado para o hospital apenas com essa lesão. E lá, a equipe médica faria, então, os procedimentos, tentando salvar esse membro e que a perca fosse apenas esse polegar direito. Vamos torcer pela recuperação dele, mas que fico alerta para quem tem funcionário, empresa, você que trabalha com manutenção, usar sempre, tenente, sempre os EPIs, porque é muito comum, às vezes, a empresa fornece o EPI, bota, capacete, luva e tudo mais, mas alguns funcionários, estou dizendo que esse caso não, em alguns casos, funcionários se recusam a usar e, às vezes, acontece o acidente, né? Perfeito, Luar, você está corretíssimo. A empresa, ela sempre oferece os equipamentos de proteção individual. Existem diversas normas de segurança que são pautadas na norma regulamentadora número 12, que dizem como são os procedimentos para se fazer manutenção em qualquer tipo de máquina industrial. Dentre eles, mantê-la desligada, ela deve ter um botão de acionamento de parada de emergência, que é extremamente importante, foi exatamente o que ajudou lá nesse caso. O próprio colaborador, ele acionou esse botão de parada de emergência, então, evitou que a lesão fosse maior, né? Precisam ser colaboradores que tenham instrução nessa norma regulamentadora, com experiência prática, né? Para aí sim poderem fazer esse tipo de manutenção, nesse tipo de equipamento, que a gente sabe que realmente existe um risco inerente ali à atividade, né? Sempre utilizando os EPIs. Obrigado.